Na manhã de quinta, logo cedo, liguei para a casa dela e ela não estava. Depois eu descobri que eles tinham passado a noite num hotel e que ela só voltara para casa perto da hora do almoço. Descobri porque fiquei ligando o tempo todo. A empregada dos almoços fartos parecia triste por mim, desolada. Eu sorri amarelo e conformado do outro lado da linha, até que na última ligação, quando a ficha caiu, minha namorada apareceu, confessando depois de um rápido interrogatório. Então era aquilo. Na minha lembrança, o pesadelo dos hotéis continuou até o fim da revisão daquela semana. A revista se transformara num lugar intolerável e minha namorada surgia e desaparecia ao telefone com a mesma imprecisão. Fiquei bem mal. Até que houve um momento, no meio daquele transe, em que insisti para que ela voltasse, pois havia enfiado na cabeça que iria tê-la de volta. Passou a ser uma ideia fixa. Devem ter havido mais hotéis. Eles sumiram do apartamento. Mas houve um momento em que ela, exausta talvez das camas errantes dos hotéis vagabundos, topou sair comigo e conversar sobre tudo. No entanto, não lembro o que conversamos. Lembro de ter pedido para ela voltar e tentar de novo. Pensar que foi tudo debaixo do meu nariz. Hoje eu diria que essas coisas acontecem, mas lá atrás eu só possuía essa vontade férrea de trazê-la de volta. E ela, diante dessa vontade, cedeu e voltou. Resolvemos viajar para a praia. Seria uma espécie de recomeço. Isso acabou com Minhoca. Eu não falei mais com ele, a não ser o mínimo possível. Mas isso acabou com ele. Houve uma manhã de chuva em que a esperou na porta de casa, debaixo de um caminhão estacionado. Não sei como ela fez, mas se livrou dele. E ele virou um trapo. Demoraria um tempo para as coisas voltarem a ser como eram, mas elas não voltaram. Havia duas crianças envolvidas. Ele e sua cabeça redonda. Os olhos arregalados, os suspensórios e as botas, a grande altura, a guitarra, fender, estratocaster e os passos da paixão. Eu e a vida sexual do guarda noturno que só fazia sobiar e agora voltava para casa, cansado a ponto de desmaiar de sono. O sono profundo de que só uma criança era capaz.